Música Salve família, mais um dia começando aqui em Penedo E hoje eu estou aqui, ó, as margens do grande Chico, o velho Chico, Rio São Francisco E vamos começar hoje a pegada histórica aqui em Penedo, né? Então logo mais eu vou encontrar o Márcio ali, cara que é nascido, criado aqui em Penedo E hoje trabalha como guia turístico e vai me contar um pouquinho das histórias que estão guardadas Entre essas ruas aqui, lindíssimas, do centro histórico da cidade de Penedo Uma das primeiras cidades aí do estado de Alagoas Opa, tá tangarapa aqui? É, as caramba não chegou Quanto que é o pastão? Dois Olha o pastãozinho, a feira A barra é isso daí Obrigado Uma das coisas que eu estou gostando muito aqui de Penedo, cara Com certeza é os preços Pastelzinho ali da feira Dois contos cada um Sucão de laranja Deve ter uns 400ml, 4 reais Comi dois pastéis o suco Oito contos, cara Porra Assim fica fácil pra mim Nossa senhora Ai moçada, deixa eu fazer uma pausa dramática no vídeo aqui Vamos explicar o que aconteceu Como vocês sabem A maioria das gravações que eu faço São externas, né Então eu tenho um microfone muito bom Pra fazer as entrevistas que eu faço Sempre externo Eu estou de mochilão viajando Não tenho um estúdio pra gravar Um lugar ideal pra gravar Então é sempre O áudio, cara É sempre uma questão muito difícil Porque imagina Eu vou gravar Vai estar passando caminhão Vai estar passando moto Vai estar passando gente, né Então até Pra quem eu for entrevistar Se concentrar Tudo aquilo acontecer Tem que ter um bom equipamento E eu tenho um microfone Que ele é muito bom, cara Ele me ajuda muito Então eu já fiz várias gravações externas Aí E vem dando certo O problema é que dessa vez Houve uma falha técnica minha E um cabo desconectou Então eu fiquei mais de 17 minutos Gravando E conversando Lá com o Márcio Em Penedo Mas Cara, a captação não ficou boa Porque o cabo ficou solto E não captou o áudio do microfone A captação foi da câmera E aí ficou todo cagado o áudio Todo cagado Então 17 minutos eu gravei Ficou terrível Terrível E aí Fiz um pente fino aqui Pra tentar extrair Algumas coisas que eu salvei Que foi um momento assim De mais calma, né De menos ruído Mas mesmo assim Ficou difícil Então o que eu fiz Pra gente não perder Essa história toda Foi colocar legenda Então Eu vou mostrar só um pouco Desses 17 minutos ali E um pouquinho Que eu consegui estar aí Ali da história de Penedo E tá tudo legendado, tá? Então eu espero que vocês Me desculpem aí Essa falha técnica Às vezes acontece E imagina Eu tenho que estar lá Prestando atenção na história Lidando ainda com Equipamento Cabo, né Externo Ai Mas é isso, gente Então Espero que vocês Entendam aí Que essa falha Não é do dia a dia, tá? Nos próximos episódios aí Vou ficar mais atento A essa questão do cabo E vamos tentar ralar Pra não acontecer de novo Beleza? Então simbora pro vídeo Quando você era criança aqui Como é que a molecada Brincava aqui Em Penedo? O negócio era meio Cavernoso É fazer carreira Pra pular no rio Lugares mais inusitados Que você imaginar Tanto da rocheira aqui Como também das árvores Que tinha Que hoje infelizmente A maioria das árvores Ou caíram Ou foram derrubadas Mas a vida de criança A vida do ribeirinho É maravilhosa A gente só não é chamada De golfinho Porque não tem golfinho Viu São Francisco Mas é É de igual pra pior Tá dando Feito um peixe Então tá hora de andar E cara Me fala um pouquinho Da formação aqui De Penedo, né A única coisa que eu sei É que Penedo É a primeira Cidade aí de Alagoas Confirma isso aí? Eu costumo sempre dizer Que a origem de Penedo Ela é meio misteriosa Eu até brinco com os turistas Aqui e falam É meio misteriosa Como as cidades lendárias De Atena e Ponte São cidades Que você procura ver ali As origens das cidades Que são mistérios Pensem a Penedo Há quem diga que Penedo É a primeira cidade de Alagoas Há quem diga que Penedo É um pouco mais nova Do que Porto Calvo Que é uma cidade Também alagoana Histórica O fato é que Penedo Tem o maior centro histórico Do estado de Alagoas Penedo tem cerca de Cinco ou seis Incrises históricas Que fazem parte Do seu centro histórico Penedo tem o centro histórico Todo o Pão Vale E além de toda Essa maravilha arquitetônica Que a cidade tem aqui A gente tem o São Francisco Que passa aqui ao lado E o que eu posso lhe dizer pra você Em se tratando da história da cidade É que primeiramente aconselhar Que queiram saber um pouco mais Da história de Penedo Tem um livro que é muito bom Você encontra com facilidade na internet Conta para o Porto de Francisco Alberto Salles E o Tempo Os Ordens e Confiaria Que esse é de Hernani Mero E foram os livros ao qual Eu tomei conhecimento De muitas coisas sobre Penedo A exemplo, né Da sua origem Digamos assim Há relatos que em 1522 Os franceses estavam aqui Em busca do Pau Brasil E aí de 1522 até os dias atuais A gente tem um conjunto de histórias Onde passou portugueses, holandeses E assim sucessivamente Que formaram hoje o núcleo Que Penedo é E hoje a gente tem aí Praticamente 485 anos de história E tradição aqui Nessa região Pra você ter ideia De como o Penedo foi criado O Penedo teve o forte João Marius da Sala Foi construído E que lamentavelmente Foi derrubado aí pelos portugueses Quando os mesmos Expulsaram os holandeses Aqui da região E a ironia do destino Para os portugueses É tão interessante Que os portugueses Quando chegaram aqui Em volta de 1535 Eles foram expulsos Pelos holandeses Os portugueses passaram Mais ou menos nove meses Quase um ano Aqui na localidade Até então Não tinha intenção De colonizar o lugar Porque a ideia deles Era de realmente Usufruir um pouco Da riqueza que aqui tinha E aí quando eles foram expulsos Eles passaram nove anos Afastados aqui da região Mais ou menos E aí retornaram Com a expulsão Dos holandeses Aqui da região Os holandeses passaram nove anos E foram expulsos E aí posteriormente Já no período colonial mesmo Aí foi onde veio As construções As principais construções Aqui do centro histórico A gente tem construções Aqui em Peneto De meados do século XVII Século XVIII Século XIX A exemplo desse monumento Belíssimo Que está aqui atrás Que é o Convento Franciscano De Santa Maria dos Anjos Desde 1659 É a primeira igreja Aqui em Peneto Tem um traçado Maravilhoso A própria fachada Já conta a história da cidade E a sua fachada Está construída Voltada Para a rocheira Foi um ponto Que deu origem Ao nome da cidade Uma vez que Peneto Significa pedra Significa rocha Então quando os portugueses Chegaram aqui E disseram Que belos Penedos Que lindos Penedos E aí se originou Cem anos depois Em 1636 Quando Peneto Foi elevado à categoria De vila E aí virou Vila do Peneto De São Francisco E aí até os dias atuais O nome Peneto Ainda se predorna É aqui em Peneto Tem várias casas Tem várias casas Parece tipo uns palacetes Tipo um mini palácio Assim É umas casas Bem da hora Já contei várias Aqui no Centro Histórico Quer ver? Estou de frente para Roma Aqui Você liga na casa E a medida que você vai indo Ali para o Centro Histórico Você vai ver vários palacetes Desse rapaz Legal aqui Que nas fachadas Das casas Tem Sempre que tem uma data Por exemplo Essa aqui É 1924 Não sei se é a data Para construir a casa Mas Provavelmente Deve ser isso E aí A medida que você vai indo Assim Várias casas Tem Essa data Aí É família Hoje Vim aqui no famoso Mirante da rocheira Para pegar o meu primeiro Pôr do sol digno Aqui Em Peneto Porque ontem Quando eu fui ver Estava tudo nublado Fiquei só mais de boa Mas hoje Vai rolar o pôr do sol Que hoje o céu está Está mais aberto Então É E μπορεί Mas please E tiro Tchau Em Peneto 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 Fala pra vocês, viu? Nossa! Um sol pra cada cidadão Aqui em Penedo, lá na Alagoas Aos poucos a gente vai acostumando, né? Eu vim pra cá, cara, sem expectativa nenhuma, né? Diferente de algumas outras viagens Essa aqui eu não planejei tanto Eu perguntei pra galera lá no Instagram Que cidades eu poderia gostar aqui em Alagoas, né? E um monte de gente falou Penedo E aí nessa, velho Pô, peguei, entrei dentro do ônibus e vim pra cá Mas não fui pesquisar o que fazer em Penedo, né? Não fiquei nessa linha, assim, de descobrir muito Penedo através da internet E vim e deixei a viagem fluir, né? E aí foi o máximo, cara Que o Wilson veio lá de Alapiraca, a cidade dele Pra gente dar um rolê aí de patins, né? E ele, cara, Alagoana aí, da peste mesmo Então ele mesmo já foi vendendo já Explicando tudo o que acontecia aqui em Penedo E deu dica de vários outros lugares em Alagoas, né? Então esse primeiro contato já foi incrível, né? Que eu já pude ter uma noção De alguns lugares que ele se amarra, né? E, cara, quando uma pessoa é Alagoana Eu vou acreditar que ela sabe os melhores picos, né? Então foi bem da hora essa parte E depois essa parte histórica aí De conhecer a cidade de Penedo, né? Através do... No Márcio, né? Então... Teve dois lados, assim Duas pessoas bem importantes Que deixaram esses dias que eu passei Aqui em Penedo, bem da hora, sabe? Então mesmo sendo uma passagem rápida pela cidade Eu acho que foi marcante, cara Foi interessantíssimo estar aqui em Penedo Então agora Eu já considero aí Uma das cidades históricas mais bonitas Que eu já pisei no Brasil E tô muito feliz de ter conhecido Mas temos que seguir viagem, né? Então Próxima cidade vai ser Piaçabuçu Onde eu vou conhecer aí A pós do velho Chico, né? Mas isso aí é assunto Para os próximos episódios, beleza? Então se você gostou, já sabe Deixa seu like aí Se inscreve no canal E até os próximos vídeos Diretamente aqui em Alagoas Aquele abraço As águas do São Francisco Estavam por cima da ponte Esse é o grande motivo Que eu não pude atravessar Já viram essa aí do Juno e Geno? Mas isso eu achei foi bom Fui obrigado a voltar As águas do meu amor Passei a noite por lá Tchau! 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 Tchau!